A manhã desta sexta-feira marcou o início do segundo dia de um dos maiores eventos de educação do Estado de São Paulo, o 7º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, que é uma realização do ADE, Arranjo de Desenvolvimento da Educação. Em dois dias, o evento reuniu cerca de 2 mil pessoas de 57 municípios da área da educação na cidade universitária da Unifeve. Durante a programação, os participantes tiveram a oportunidade de participar de visitação aos estandes. Um que chamou bastante a atenção foi o do PROCON. O PROCON está presente no Congresso, o PROCON de Voto Poranga, tanto a Fundação PROCON, veio prestigiar o evento. Nós estamos divulgando o nosso projeto, que se chama Saber Consumir. É um projeto disponibilizado pela Fundação PROCON para ensino de educação financeira e noções básicas de direito do consumidor para as crianças das redes municipais de ensino. Vários miniscursos e oficinas foram oferecidos aos participantes do Congresso. Francisco Bárbaro Neto é escritor do livro A Fada do Comportamento e trouxe para a oficina um pouco do mundo encantado da literatura, para acrescentar mais conhecimento aos educadores. Esse livro, eu começo contando a história, porque é um livro que fala de superação. É um trabalho que surgiu em 2020, no exercício do meu trabalho como psicólogo clínico, frente à resistência de algumas crianças de lidarem com o atendimento em função da pandemia, que era um formato online inicialmente, eu trabalhava com crianças pequenas. E eu comecei a desenvolver o conto com uma criança, fui ampliando esse conto com outras. É um conto que fala de uma fada que vai no mundo encantado observar alguns doentes que tinham dificuldades de comportamento, dificuldades emocionais. E para quem gosta de literatura, o que não faltou foram opções de livros. E claro, o Congresso não se contentou só em passar conhecimento, mas encantou olhares com a Feira do Artesanato. O que você está achando do Congresso esse ano? É maravilhoso, estou gostando, estou aprendendo, está uma coisa muito boa. Você é de onde? Turiuba. E o que está achando do Congresso? Uma maravilha, tudo coisa muito aproveitável, estou amando. Sou de Fernandópolis. E o que você está achando do Congresso? Estou achando maravilhosa, o Congresso está maravilhoso e superou as nossas expectativas. Esse é o segundo ano que eu venho no Congresso e eu, em particular, gosto demais.